É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão O papai chegou! Sota essa porra! É o JF Mix, porra! 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 PIX, PIX, porra! Mó cavalão, olho velho e o cabelo cupido Nessa piranha eu gozei, vai, eu gozei, foi rindo Ela sentou gostosinho, vai, sentou gostosinho Vai nascer logo um loirinho, vai nascer um Negritinho Vai nascer logo um loirinho, vai nascer um Negritinho É só catucada no pele e na pele Forte no carro, não tem camisinha Eu catucando, trocando a xereca Trepa no pau e não para vadia Só cavucada, sensão de leitada Tudo dentro da tua xerequinha Vai tomar sua safada Vai tomar sua safada Tudo dentro da xerequinha J.S. que tá te botando J.S. que tá te puando Aí tu fica parada que ele vai penetrando J.S. que tá te botando J.S. que tá te botando J.S. que tá te botando Aí tu fica parada que ele vai penetrando JS que tá explotando, JS que tá expoando Aí tu fica parado, aquele vai penetrando O papai chegou Sota essa porra É o JS Mix, porra Mix, mix, porra Noca falando, olho vô e o cabelo cupido Essa piranha eu gozei Vai, eu gozei Foi rir Ela sentou gostosinho Vai, sentou gostosinho Vai nascer logo um loirinho Vai nascer o negritinho Vai nascer logo um loirinho, vai nascer um negritinho É só catucada no pele e na pele, forte no carro não tem camisinha Eu catucando, tocando a xereca, trepando pau e não para vadia Só cavucada, atenção de leitada, tudo dentro da tua xerequinha Vai tomar sua safada, vai tomar na pepequinha Vai tomar sua safada, tudo dentro da xerequinha Vai tomar sua safada, vai tomar na pepequinha Vai tomar sua safada, tudo dentro da xerequinha JS que tá te botando, JS que tá te puando Aí tu fica parado, aquele vai penetrando Aí tu fica parado, aquele vai penetrando JS que tá te botando, JS que tá te puando Aí tu fica parado, aquele vai penetrando